Jogos em mídia digital barato é na Kratos Games, link aqui na descrição Personalize seu console comprando uma skin na Pop Art Skins, link na descrição Fala aí galera, beleza? Guto aqui de volta com mais um vídeo pra vocês E no vídeo de hoje, mano, eu trago uma informação não muito boa, né? Mas antes de eu começar, já vou pedindo desculpas também pela ausência, meio que A ausência de vídeos aí no canal esse final de semana Porque eu viajei e cheguei hoje, então saiu só um vídeo por dia E normalmente sai dois, três, então só peço desculpas mesmo por conta disso Mas tô de volta, vai voltar aí a frequência de vídeos e tudo mais E tamo nóis, beleza? Então também já vai clicando embaixo no gostei pra ajudar o vídeo a crescer de grande importância Se inscreve no canal também, se você é novo, pra não perder nenhum vídeo aqui todos os dias E como eu disse, a informação do vídeo aqui não é muito boa, né? Vou explicar antes, resumindo Pra quem tem o Playstation 3 e Xbox 360, né? Que já é consoles aí de velha geração E eu acho que todo mundo deve saber, né mano? Que quando o console sai de linha, já não lança mais jogos E por um tempo, o único jogo que ainda continua lançando e mantendo É só o jogo de futebol Só que dessa vez eu tô vendo que foi em pouco prazo Esse lançar futebol depois que o console já saiu de linha Porque é o único que ainda lança, né? Porque foi divulgado aqui que o FIFA 18 Na versão de PS3 e Xbox 360 Não vai ter atualização da versão de Copa do Mundo Da Rússia, né? 2018 Que inclui uniformes, torneios da Copa do Mundo Bola oficial, taça do Mundial E também outras coisas também, né? Então assim, essa atualização não vai chegar ao PS3 e Xbox 360 E a partir daqui a gente já vê que como não vai ter Não vai ter nem futebol nenhum mais Nem o FIFA 2019 não vai lançar mais Para o PS3 e Xbox 360 E isso aí é uma notícia ruim, cara Porque quando lançou o Playstation 3 Que foi em 2006 O Playstation 2 foi até 2014 lançando futebol ainda Até 2014 tinha lançado o FIFA 2014 Pro Playstation 2 Pra vocês terem uma ideia Ou seja, foi um prazo meio mais longo Depois que o console saiu de linha No caso, quando o PS2 saiu de linha Quando tinha já o Play 3 Foi um prazo muito longo ainda Pra pararem de fazer os futebol Pro console que já era de velha geração Agora dessa vez, cara O PS3 Que já é o console de velha geração E o Xbox 360 Não tá tão antigo que saiu de linha não, cara Não é muito antigo Tem pouquinhos Tem pouco tempo Agora me deu um branco Acho que faz um ano Um ano e pouco Que o console saiu de linha Então assim, não deu nenhum prazo Pra tipo assim O console sair de linha E já parar de lançar em futebol Que era o único jogo Que ainda ia continuar lançando Quando o console sai de linha e tal E não lançar mais nenhum jogo Ou seja, é uma coisa muito ruim, cara Pra quem tem PS3 Xbox 360 É ruim, cara A notícia é ruim Porque mostra que a empresa Não tá nem se importando mais Deveria Não que também fizesse E fizesse aquele downgrade Esquisito nos jogos Porque a partir do momento Que o console sai de linha Ainda tem algum produtório Que lança jogo Pra aquela geração Faz altos downgrades nos jogos Vamos supor que lançou um jogo Pro PS4 Xbox One E lançou mesmo Pra velha geração Eles fazem assim, mano Na cabeça deles Eles devem pensar assim Vamos fazer qualquer merda Então pra rodar a lisa e tal Vamos fazer uma cagada Vamos renderizar o gráfico do jogo Colocar lá embaixo Pra rodar de boa Pra gente não ter o trabalho De tipo Ter que produzir tudo A mesma coisa Só pra velha geração Já que é um console Que não importa Eles devem pensar dessa forma Eu acho errado isso E ficar fazendo aqueles downgrades Devia fazer pelo menos Já que é só o futebol Que lança Pelo menos Deveriam Pelo menos Continuar lançando Por mais tempo E também Não fazer aqueles downgrades Pelo menos esforçar Pra fazer um joguinho melhor Que seja jogável E de boa Pra quem tem um console ainda Mas Pelo que a gente tá vendo O prazo agora foi curto Pra futebol Nessa velha geração Que é o PS3 A Xbox 360 Tem pouco tempo Que o console saiu de linha Já não vai lançar mais Porque agora A DLC aí De copo do mundo Do FIFA 18 Não vai lançar Pro PS3 A Xbox 360 Então aí Se não vai lançar Obviamente Não vai lançar A FIFA 19 também Pro PS3 A Xbox 360 Infelizmente Galera E é essa hora Que chega aí A geração Quando morre Né cara Infelizmente assim Eu só acho Que devia ficar mais um tempo Pelo menos Futebol Eu acho Mas Como tudo Gerações Videogames E tal Uma hora Sai de linha E a gente Não vê mais Nada lançar Pro console E agora Chegou aí O fim do PS3 Xbox 360 Mesmo Fazer o que Né cara Enfim galera Informação do vídeo Era essa Espero que vocês tenham gostado Vou finalizar aqui então Valeu Quem viu Quem ainda não clicou Embaixo Não gostei Já clica E me segue No Twitter Que eu tô voltando A usar aos poucos Instagram Que eu uso bastante Tá aí na descrição E é isso galera Até o próximo vídeo Valeu Falou E fui E foi E foi